Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, olha que lindeza que eu tô trazendo com uma simples garrafa pet, o que você não consegue fazer? Olha que lindo! Quer saber como é que eu fiz? Vem assistir esse tutorial comigo. Só que eu vou te pedir pra não esquecer de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar. Beijo! Então, amores, eu vou usar essa garrafinha, ela é de água e outras coisas que eu vou deixar na descrição. Então, eu já tô começando a marcar a garrafa, eu fiz uma demarcação, mas ela tá meio apagada, eu vou tentar acender pra vocês verem como é que eu vou marcar. Em seguida, eu vou cortar essa garrafa. Então, vai ficar desse jeito. E agora, a gente vai cortar nos detalhes do risco que eu já havia feito. Então, eu vou ter essa peça. E agora, eu vou fazer uma demarcação nos cantos da garrafa. Não tem canto, por ser meio redonda, mas eu vou achar as demarcações que ela já vem na garrafa. E eu vou procurar dois lados iguais, ó. Então, eu fiz a demarcação em um lado, agora eu vou fazer do outro lado. E eu vou fazer um risco, tá vendo, ó? Você vê que tá na mesma direção. Então, ficou um em cada canto, um em cada lado. E agora, eu vou fazer com uma régua uma demarcação em linha reta, que eu vou fazer uma marca. Aí, eu dei mais ou menos uns quatro dedos de distância da boca da garrafa pra cima. E eu vou ter essa demarcação. Uma em cada lado, as duas na mesma direção. Assim. E agora, eu vou cortar também essa parte que eu demarquei. E agora, eu vou cortar também essa parte que eu demarquei. Então, vai ficar desse jeito, tá vendo? Ficou bem na mesma direção. Com esse corte, os dois do mesmo tamanho, tá? Então, agora, eu vou pegar essa parte de baixo da garrafa. E vou recortar também. Eu vou tentar fazer uma flor, tá, gente? E assim ficou a minha florzinha. Olha que fofa, gente. E eu tive que vazar essa parte porque eu quero encaixar a garrafa aí, tá, gente? Eu usei um ferro de solda. Então, nossas pecinhas estão prontas. Agora, a gente vai partir decoração. Então, eu vou estar usando o prime caseiro. E uma tinta acrílica em seguida. Logo depois do prime. Então, vamos começar já com o prime nas peças. Essa peça, eu vou passar o prime apenas nessas duas partezinhas. Então, eu vou botar uma fita crepe pra não correr o risco de eu manchar tanto com o prime quanto com a tinta, tá? Mas, se você tiver a habilidade de pintar sem manchar, não precisa. Mas, eu preferi botar a fita crepe pra garantir. Então, eu vou passar o prime agora nessa parte. Então, eu resolvi passar ali também nessa parte de cima. Também, porque eu vou pintar aí também. Então, agora, com o prime seco, eu vou vir com a tinta acrílica dourada nas peças, tá? Nas partes onde eu resolvi pintar de dourado. Então, eu vou botar aqui. Então, a tinta já secou, tá vendo? Agora, eu vou tirar a fita crepe. Vou limpar essas partes que ficaram manchadinhas. Algumas partes estão manchadas tanto com o prime quanto com a tinta. Então, eu vou limpar. Então, eu vou usar a ponta de um pincel, acetona e um pouquinho de algodão. E aí, é só passar com calma e tirar as manchinhas pro vaso ficar bem bonitinho, tá, gente? E agora, a gente vem com os detalhes que é uma parte bem importante também das peças de artesanato. Eu vou botar umas pedrinhas, mas é opcional. Você põe o que você achar legal e eu vou colocando. Então, vocês vão vendo aí do jeito que eu vou botando e ver se vocês gostam. Então, eu vou botar um pincel. Bom, então, eu já coloquei pedrinhas onde eu queria colocar, em todos os lugares. Onde eu achei que ia ficar bem legal. E agora, eu vou começar com a montagem da peça. Então, eu vou encaixar a base do jarro nela, ó. Vou só encaixar. Então, tá bem seguro, tá bem presinho, tá vendo? Não vai cair, tá bem encaixadinho, tá bem em lugar. Mas, se você preferir colocar uma cola quente, que nem eu vou colocar pra garantir, é legal também. Bom, então, eu já tô finalizando a nossa peça. Eu tô colocando umas pedrinhas ali também, pra fazer um bom acabamento. Então, a nossa pecinha já ficou bem toda decoradinha. Já tá quase prontinha. Agora, eu vou pegar essas abinhas aí, tá vendo? Essas das laterais que eu fiz. Então, eu vou dobrá-las dessa forma, tá? Desse jeitinho aí. Eu vou fazer isso com as duas peças. E pra segurar, eu vou colocar um pouquinho de cola quente nas pontinhas e vou encaixar. E aí, eu seguro um pouquinho até a cola secar. E tá prontinha a peça. Então, meus amores, era uma vez uma garrafinha d'água que se transformou em um lindo vaso decorativo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que sirva aí de inspiração pra vocês. Pra vocês estarem fazendo alguma coisa aí também com as garrafas pets que vocês têm em casa, tá bom? Então, se vocês realmente gostaram, não esqueçam de deixar aquele like aqui pra dar uma forcinha pro canal. Compartilhar a ideia. E se você ainda não é inscrito e tá chegando agora, já se inscreve no canal. E ativa o sininho pra tá recebendo notificações de vídeo, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!